Eu fui do level 1 ao level 700 no Blockthruits, mas a cada 10 minutos aparece um arranjo de jogo aleatório na minha tela, mano. E eu vi essa ideia de vídeo lá no canal do VoidAppend, então meus créditos a ele. E se vocês gostarem dessas bizarrices aqui, mano, deixa o likezinho e comenta aí umas ideias tortas da cabeça aí pra gente continuar fazendo aqui esse tipo de vídeo, mano. Pode ser aqui no Blogs ou em outros jogos também, mano. Então deixa o likezinho, bora bater a meta de 15 mil likes e bora pro vídeo. Bom, então bora lá, velho, começar isso aqui. E eu acho que eu já vou começar roletando uma de cara aqui em YouTube em servidor público. Mas bora lá, eu acho que eu vou começar roletando uma de cara, mano. Bora pra roleta. Bora, bora, bora. Primeiro, primeiro vai ser, mano. Bora ver. Five Nights, velho. Five Nights. Tá, tá, bora. Radiozinha do Five Nights. Putz, mano. Já tem um telão aqui do Five Nights das câmeras aqui logo de cara, velho. Acho que a gente começou com um dos piorzinhos, será, velho? Vai, bora ver isso aqui, mano. Deixa eu botar o cronômetro aqui pra cada 10 minutos, velho. A cada 10 minutos apitar aqui e se embora. Bom, bora lá. Bora fazer a primeira questzinha. Ah, não. Mas primeiramente, bora fazer isso aqui primeiro, mano. Pronto, velho. Deu um pisquezinho na tela e já aconteceu, mano. Aí você se pergunta o que aconteceu. Isso aqui, ó. Eu botei todos os códigos free de dobro XP. E bora aproveitar isso aqui, mano. Bora ver até onde a gente consegue... Olha, já não dá nem pra ver aqui a missão onde é que pega. É, dá pra ver um pouquinho, mano. E bora ver até onde a gente consegue chegar com essas aberrações clicando na tela, velho. Cara, você sabia que mais de 80% das pessoas que estão vendo o vídeo não são inscritas? Então, mano, se você é novo no canal, já se inscreve aí e acompanha a gente na nossa jornada, cara. A humildade mesmo, mano. Se inscreve aí. E eu acho que eu vou pra mili, tá ligado? Eu vou indo pra mili até conseguir alguma fruta, mano. Eu não sei se eu vou conseguir fruta boa também. E até eu conseguir fruta boa, velho. Eu acho que isso aqui vai tá tudo lotado de... Porcaria de hubs de jogos, velho. Pra derrotar o último piratinho aqui dessa primeira missão, eu já tô level 4. Só de derrotar eles aqui sem completar a missão. Aí eu fui pro level. Bora ver, bora ver. Level 7. Aqui, ó. 18 pontos em soco, fiz. Simbora. Ah, eu peguei level 10. Já posso ir pra próxima ilha, mas eu acho que eu vou ficar aqui até level 20, mano. Porque os macaquinhos lá dão umas porradas duras. Pronto, mano. Eu acho que level 15 já tá bom demais aqui, na real. Bora adicionar aqui, ó. Bora adicionar 10 pontinhos aqui em defesa e o resto aqui, ó. E eram todos os meus pontos, mano. Dá nada, dá nada. Quantos minutos faltam pra roletar? Faltam 5 minutos pra roletar ainda. Simbora, simbora, simbora. Dá tempo da gente chegar lá nos macaquinhos ainda. Ih, com isso aqui, mano, vai demorar 10 horas. Bora, bora, filho, bora. E... Bora, filho. Chegamos aqui na vida dos macacos. Já marca esse pau aqui, velho. E simbora, mano. Cada minuto aqui é... É contado, velho. Pega a missãozinha aqui de estourar os macaquinhos. Coitado do macaco. Olha o masqueco. Tá cheio de gente aqui, velho. Tá, bora lá. Tem a porrada nos macacos. Eu acho que dá tempo de eu terminar uma missãozinha. Ou duas. E já vou ter que roletar outra vez. Então, bora ver, bora ver, bora ver. Ah, velho. Calma aí, calma. Calma aí que apitou, mano. Não deu tempo. Ah, faltava só mais um, mano. Mas bora lá roletar, velho. Tomara que não seja um que tampe a tela, velho. A gente ainda tem uma caminhada ainda muito grande. Tá, beleza. Roletinha. Passando aqui no meio do vídeo pra avisar que o canal tá com uma parceria com a loja. Nós lançamos aqui uma linha de camisetas e monetões incríveis, família. Mano, só tem coisa fino do fino. Então, se você se interessar, o link vai tá aí na descrição. Não perde essa oportunidade e bora voltar pro vídeo. E lembrando que estamos em Black Friday exatamente nesse momento, mano. Então, se você quiser, o momento é agora. E bora ver. E veio... Minecraft ou Half-Life? Half-Life. Half-Life isada, mano. Simbora, bora lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ah, beleza. Não ficou muito pior do que antes, mas agora a gente tem uma mira aqui no meio da tela. Tem um contador aqui de munição de arma. E tem aqui, ó, vidinha. E o corpo do personagem aqui do Half-Life que eu nunca joguei, mas... Tá de boa. Agora a gente tem uma mira aqui, tá ligado? No meio da tela. Ah, também tem uma lanterna aqui em cima. E bora lá. Bora continuar aqui estourando o macaco, né? Faltava só esse macaquinho aqui. Então bora estourar ele aqui, ó. Agora com essa mira amarela aqui, né? E, mano, eu peguei level 23. E agora eu vou colocar aqui o cronoma dentro de mais 10 minutos. E... Bora lá. E deixa eu ver aqui a próxima ilha bugizada pra lá. Bora, mano. É, rapaziada, acho que eu vou ter que trocar de server, mano. E... Troquei de server, rapaziada. E só esse tempo aqui de... Ah, mano, tem um cara aqui também. Mas dá nada não. Acho que esse cara aqui não vai atrapalhar tanto. E só esse tempo aqui de a gente trocar de server já deu tempo da gente ter que roletar outra, mano. Então bora lá, bora ver o que é que nos aguarda. E o próximo vai ser... Fortnite. Fortnite, Fortnite. Beleza, beleza. Fortnite usada. Simbora. Fortnite move. Fortnite move, bitch. Fortnite move. Olha isso aqui. Ó, ó. Os aminha do pai aqui no Roblox, filho. Tem uma bazuca. Não, sei que não é bazuca, não, né. Achei que era bazuca, mas é a picareta. Uma 12, uma SMG. E uma... Famas, filho. E ó, a vidinha do pai aqui. Ó, ó. A vidinha ficou bem em cima da vida mesmo, filho. Simbora. E... Bora pegar a questzinha aqui do level 30. E a gente tem exatamente 10 minutos. Até acontecer alguma... Tragédia, mano. Simbora. 10 minutinhos. Bora ver como é que vai ser o pai aqui. Eu não consigo ver a vida direito ali, mano. Dá pra ver só um tiquinho. Olha, agora eu não consigo ver nada, mano. Eu não consigo ver se eu tô morrendo ou não. Cara, eu não consigo ver a vida, mano. Ele tava incomodando um pouquinho esse aqui, velho. Fala pra vocês, mano. Holy moly. O cara pediu desculpa aqui por ter me matado, mano. Vou falar aqui, ó. Suave, meu rei. Tá suave, manito. Vamos upar aí, velho. Bora upar, velho. Fala de nada. Eu só não consigo matar ele porque ele é no guia. Você não é cheio de porrada, mano. Aí, level 40. E agora a gente tem que derrotar os Brudos ali do outro lado. E a gente vai ter que roletar, moleque. Eu vou demorar muito aqui nessa ilha, velho. Roletinha, roletinha. Ih, bora ver. Qual que vai ser agora, filho? Mano, temos muito ruim aqui, cara. Free Fire, Free Fire. Free Fire, moleque. Respeita, mano. Simbora. Qual é, meu dobro? Qual é, mano? A milhona do Free Fire aqui. Já tá grudando capa no cara ali. Ó, grudando capa. Ó, subindo capa, moleque. Subindo capazão aqui do cara. Mano, tem a hudzinha do Free Fire aqui, mano. Tem a mochila, a cura, a granada. E tem aqui as arminhas aqui em cima. Eu tô cheio de arma, filho, aqui, ó. Arma do First Night, do Free Fire. Tem até o mapa do Free Fire aqui, mano. Caraca, tá muito poluído agora. Não, não tá tão poluído ainda, vai. Moleque do céu. Me segue, eu vou te ajudar a formar. Que isso? O cara vai me pagar uma faculdade. Vai me formar aqui, filho. Não, mano. Eu vou pra esse lado aqui da ilha. Se ele quiser me seguir e me ajudar, de boa. Se ele não quiser, mano. De boa também, filho. E, cara, tem umas hudzinhas muito embaraçosas, velho. Que, tipo, se eu colocar, mano, vai ficar cobrindo o bagulho inteiro aqui. E não vai dar pra eu ver nada. E vai ficar, mano, vai ficar... Ih, já tá quase tampando o bagulho da missão aqui. Agora que eu vi. Aí, primeira missãozinha completa aqui dos brutos, velho. E os caras são literalmente brutos, mano. Tá dando muito dano. Tá tomando muito dano, cara. Tô sofrendo muito pra matar eles. E, mano... Pra roletar fruta agora... Eu acho que a gente precisa de, no mínimo, level 50. E eu já tô level 50, então, mano. Bora roletar a nossa fruta antes da gente colocar outra aberração na nossa tela de novo. E eu cumpri... Acabei cumprando um barco de 300 sem querer, mano. Tomara que esse dinheiro dê, velho. Senão eu vou ter que ficar lá na ilha matando macaco. Tá, mano, chegamos e eu só espero que eu esteja certo nas minhas teorias, velho. Eita, tem uma fruta do diamante. Ih, essa fruta do diamante aqui é boa pra tancar, eu acho, hein, mano. Boa pra me livre. Pra gente tancar. Então, pelo amor de Deus, velho. Eu só espero que venha uma fruta boa. Pelo amor de Deus. Gente... Dá, 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 dá. Simbora, simbora, simbora. Frutinha boa, por favor. Fruta da Luz, moleque. Simbora, simbora demais. Moleque, simbora demais, filho. Que sorte, moleque. Eita, que pariu, velho. Ah, mano, que isso, velho. Tamo de feliz agora. Será que eu... Não, pode, mano, pode vir um bagulho pra tampar a tela inteira agora, mano. Bora ver qual que vai vir, velho. Bora, mano, pode vir alguma coisa pra tampar a tela inteira, mano. Depois da fruta da luz aí, mano. E... Veio GTA San Andreas. GTA San Andreas. Bora ver como é que vai ficar isso aqui, mano. É, do GTA San Andreas não foi tão ruim assim, mano. Tem aqui o HUDzinho aqui, ó, do soquinho e tal. E tem o mapinho aqui do GTA San Andreas e o HUDzinho aqui. Não foi tão ruim, tá ligado? Mas, ó, a gente já não consegue ver aqui as paradas, tá ligado, aqui do jogo. A gente já não consegue mais ver os players. E bora lá, mano. Ah, o cara pegou a Diamond que tava aqui no chão? Caraca, guerreiro. Vou tentar pegar a Maestria 10 aqui de luz aqui na... Porque eu quero tentar usar o voo dela logo pra vazar daqui, mano. Não vou usar aquele barquinho de novo não, velho. Aí, ó, level 10. E agora a gente pode vazar daqui. E... Cadê aí, cadê aí? Nossa, o objetivo é pra... E aí, mano, agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Pega a missãozinha. Brutos. Level 40, né? Eu tô aqui level mesmo? Eu tô level... Caralho, onde é que... E aí, se eu não consigo ver meu level, mano? Então a gente, ó, só fica assim, mano, de boassa aqui, ó. Aí a gente virou Logia e, ó... Homem. Olha a diferença, mano. Olha a diferença de upar de Logia com a Light ou com a Ice, vai aqui no começo. Olha isso. Meu Deus, mano. Agora eu vou, mano. Agora eu vou ver até onde eu vou com isso aqui, velho. Tá, eu tô level... 56? Tá, é 56. Ah, tá. É, a próxima missão é de derrotar o boss daqui. Eu não consigo tankar, não. Ele me mata literalmente com hit. Olha ali, ó, safadinho ali, ó. E eu só tenho uma skill, literalmente. Vai demorar pra ele morrer, mano. Na real, bora tentar, velho. Esse ela não pode me acertar um golpe, mano. Beleza? Eu acho que a gente consegue. Não me acerta a hit. Não me acerta a hit, meu irmão. Ae, conseguimos, filho. Respeita, mano. Respeita. Só respeita. Só respeita. E liberamos a próxima ilha, filho. Respeita o máximo aqui, mano. Valeu, bugizada. Vai... Bora colocar aqui, então. Lançar os pontinhos aqui. Bora botar aqui, mano. Bora botar 5 aqui em defesa. 5 aqui em soco. E o resto aqui em fruta. E tá bom demais. Bora para a próxima ilha. E... Eu acho que... Bora marcar primeiramente o nosso spawn. Eu acho que dá tempo de fazer umas duas missãozinhas aqui. Antes de ter que roletar de novo, velho. Dá tempo de fazer umas duas missãozinhas aqui. Antes de roletar de novo. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. É, eu tava enganado. Vai dar pra fazer logo 3, filho. 3 missãozinhas. Bora, bora pra última. Bora, bora, bora. E bora... Roletar isso aqui. Bora roletar isso aqui, filho. Tá? Tava com a off-duty aqui. Eu sem querer roletei duas vezes na passada. E bora ver. Quase quer ir com o off-duty de novo. Terraria? Terraria. O Terraria, moleque. Quase quer ir com o Valorante, mano. Terraria azada. Bora colocar o Terraria. Beleza, Terraria azada colocada. E olha aqui, mano. A rodizinha do Terraria no Roblox, filho. As três coisinhas de cobre iniciais aqui. E o vidinho aqui, mano. Não foi tanta coisa assim tampando a tela, né? Mas pelo amor de Deus. Olha como é que tá ficando isso aqui, mano. E bora lá para os mais... Nossos mais 10 minutinhos de upzinho aqui, velho. Aí, level 75. A gente consegue ir pro outro lado da ilha. E tamo level 91. E já podemos vazar daqui. Simbora. A gente só vai roletar na próxima ilha. E agora é o quê, mano? É a ilha de gelo? A ilha de gelo. E agora eu vou poder comprar o hackezada. E... Eu posso comprar meu hackezinho aqui agora. No Rayleigh. Eu vou comprar o hacke do armamento. Passa o stand-up. Apremorar. Pulo duplo. Tá, bora... Tentando ir comprando aqui. Bora ir tentando ir comprando, mano. Bora comprar aqui, ó. Pulo duplo também. E beleza. Bora comprar só esses dois aqui por enquanto. Porque eu não sei se eu tenho muito dinheiro. E esses dois aqui já basta por enquanto. Bora ativar aqui o hackezinho. E agora temos nossas lâminas de luz. Com o hacke. Eu não faço ideia se eu tô dando mais ou menos dano. E antes... Não, com certeza eu não tô dando menos, né? Mas eu não faço ideia se eu tô dando mais ou não. O hackezinho. Não sei, mano. Eu não calculei antes. E, mano, a gente não pode sair daqui sem chibatar o Iatol aqui, mano, o boss. Mas... Bom, eu tenho duas skills só da Light, mas bora tentar, filho. Toma um chutaço e, mano... Barragem de luz na boca. E quase eu vou de vala. É, vou ter que só ficar bicudando ele, véi. Basicamente isso. Qual que eu acho esse de eu morrer pra um hit só dele? Vamos ver. Valeu! Eu esqueci que ele tinha... Ih, mano, não tava pegando. Eu esqueci que ele tinha esse ataque aqui, ó. Bate no chão, filho. Bate no chão, filho. Bate no chão, filho. Bate no chão, bate no chão. Não. Agora é só, mano, finalizar ele aqui. Toma. Ih, 120, sim, bora, mano. Qual que é a próxima ilha? Ih, caras, a partir de agora eu vou roletar de 15 ou 20 minutos. Inclusive, chegando aqui na próxima ilha, já vamos roletar a nossa próxima, filho. Ah, é verdade, a gente tem que roletar outra, né? Bora, bora roletar. Ih, mano, bora lá. Mais umzinho e veio... Minecraft. Minizada, velho. Agora, ó, a interface do Mine já tá tampando um pouquinho aqui as nossas skills, mano. Seria bom se ficasse certinho aqui as skills aqui, ó. Tipo, nos quadradinhos do Mine. Aí sim, seria toggers, toggers, boggers. E eu vou, como eu disse, vou roletar de 15 e em 20 minutos, mano. Algum desses dois. Bora. Blow. Mano, eu tava upando aqui e eu tava olhando pra vida do Mine achando que era a minha vida, cara. Meu Deus, mano. Nossa, meu cérebro agora gritou, cara. Ai, 150 e, mano, ainda falta 4 minutos pra roletar. Eu passei bem rápido daqui, na real. E a gente vai aqui, ó, pra skypear e ainda nem roletamos aqui, filho. Já vamos roletar lá em skypear quando a gente ver o pano. Vamos embora. Bora, bora, bora. Próximo usado aqui, já. E. Overwatch. Achei que ia vir no escape, mano. Mas é Overwatch. Bora, bora. Overwatch. Não, mano. Agora tem uma pistola na minha tela, velho. Que isso, velho. Agora tem uma pistola na minha tela e ainda tem a mirazinha, mano. Isso, velho. Então vai-se embora aí. Mais 20 minutinhos aqui. Mano, tomara que eu upo 20 minutinhos rápido pra gente... É, mano. Eu achei que eu ia conseguir sair de skypear aí sem roletar outra, mas pelo visto... Não vai dar, não. Já vai ter que roletar de novo. Vim embora pro próximo. Meu Deus, velho. Tô com medo disso aqui, velho. Dota 2. Fortnite já tinha ido. Esqueci de tirar. Mas deu Dota 2. Mano, e bora lá. Redzinho do Dota. E... Já tamo aqui no level pra ir pra próxima ilha. Que eu acho que é a prisão, hein, mano. E eu já não consigo ver nada aqui embaixo, filho. Das minhas skills. Que Deus me ajude. Bora marcar nosso spawnzito. Ganhei um confete ainda do evento. E bora de missolas. Olha o ar de moscando aqui, mano. Deixa eu matar. Ah, morri com hit, velho. Que isso, mano. E roubar o kill do cara. Morri com hit, valeu. Tá complicado usar as skills porque eu nem sei. Olha lá. Eu nem sei se eu tenho energia. Eu nem sei se as skills voltou, velho. A f... Olha o desse. Aí. Não era esse. Não era esse. Meu Deus, eu peguei a missão errada. Eu peguei a missão errada, filho. Eu peguei a missão errada. Ah, mano. Eu vou derrotar esse diretor geral aqui. E vou vazar daqui, velho. Porque o do Flamengo aqui de dentro tá demorando muito pra spawnar, velho. E o meu dobro XP tá correndo aí. Eu fizada. E eu quero aproveitar o máximo aqui, velho. Senão a gente não vai upar até os 700. É, eu dropei até a espadona do Arden aqui, filho. Lá, ó. E já bora pra próxima, mano. Eu vou ficar perdendo tempo aqui esperando não, mano. Coliseuzada. Já bora marcar nosso spawn e bora... De roleta, mano. Confetizada. E bora roletar. Bora lá, bora lá. Yu-Gi-Oh, filho. Yu-Gi-Oh é da hora. Yu-Gi-Oh é da hora. E bora botar Yu-Gi-Oh usado aqui. Nossa, mano. Agora tem card de Yu-Gi-Oh aqui, ó. Os negocinhos aqui. As vidas do duelo, mano. Aqui o duelo aqui embaixo também. Yu-Gi-Oh aqui na minha... Aqui embaixo aqui. Mano. Cartinha e... É isso aí. E bora. Bom, rapaziada. Eu já tô aqui na... Como é que é o nome dessa aqui? É Magma Island? Sei lá, mano. Mas... Caraca, tem um bosta aqui fora, mano. Que que é isso, velho? Ih, bora lá. Bora roletar outro. Depois do Yu-Gi-Oh usada vai vir... Clube Penguin. Clube Penguin. Bora. Beleza do Clube Penguin colocado aqui, mano. Já apareceu aqui, ó. As interfaces aqui do Clube Penguin, mano. Aqui, aqui, aqui. Esse bagulhão azul aqui. Já não tá dando pra ver nada, velho. Quer dizer, ainda não tá dando pra ver alguma coisa. Mas, mano. Olha que avagaceira que tá ficando, filho. Já bora, mano. Bora esperar mais 20 minutinhos aí. Bora o pano aqui. E bora ver como é que vai ser isso aí, velho. Daqui uns 20 minutinhos. Se aconteceu alguma coisa interessante, eu volto. Apaulado aqui nesse bosta aqui. Mano, aqui nas ilhas dos homens peixes, já. Sem enrolação, já vamos roletar outra. E bora lá. E... Mano. Pô, Minecraft já foi. Good of War. Ih, Good of War não é tão... Ah, mas... O foda aqui já... Mano, bora ver, bora ver. Mano, o bagulho do Good of War veio pra cá. A fúria veio pra cá, tá ligado? Já tá, mano. Eu vou, mano. Eu vou voltar na luta contra o boss aqui. Quando eu já tiver upado aqui pra ficar contra o boss, eu volto. E vamos ver como é que tá isso aqui. Ih, mano. Já tá enchendo tudo de coisa. Tá, bora ver como é que vai ser esse duelo. Insano aqui contra o... O boss aqui da ilha. Bora lá, mano. Ele já tá aqui, ó. No meiozinho aqui. Alguém tava perturbando o rapaz, véi. Ah, tá quase sucumbindo, mano. Ele demora um pouquinho pra soltar a skill. Aí, pô. Tá meio... Aí. Foi. Foi com Deus. Foi com Deus. Bora... Ah, não. Não dá pra ir pra próxima aí, né? É, rapaziada. Eu tô fazendo aqui a quest do Shanks agora. E eu vou aproveitar aqui, ó. Vou encher o copinho d'água, mano. A gente já... De água. De água. E vou aqui comprar o que tava faltando aqui pra mim, que era o... Passos instantâneo. Sem casinho. E agora, ó... Pô, temos. E bora lá completar a quest do Shanks aqui. Ah, tô aqui no boss já. Tomara que eu não morra pra ele. Com certeza... Eu não sei se ele mata a gente num ataque só, véi. Aí. Derrotamos ele. E... O carinha vai dar aqui o... O bagulhinho pra acessar o Shanks. E... Simbora. E com isso a gente consegue acessar aqui o Shanks. Tomara que ninguém tenha derrotado ele. E... Derrotaram, mano. Não! Então, enquanto ele nasce, eu vou reletar outra... Redzinha de jogo. E a gente vai derrotar ele com outra Redzinha aqui. Na cara, mano. Simbora. Bora reletar outra. Tá? Já não dá nem pra ver... A própria Redzinha. Ranscape. Rabu. Rabuzada. Rabu, 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 Rabu. Falta só o... Falta só o Shanks agora, família. Bora ver se o Shanks nasceu. Quase eu me joguei na skill dele, mano. 200 Ki. Se o meu ver não vai pegar aqui, que eu tô ligado. Ó, tá pegando. Que nem maluco. Derrotei, beleza. Pegamos a Saber. E agora a gente pode comprar o Haki. Só não sei se eu tenho dinheiro, na verdade. Provavelmente não, mano. Aí, eu tinha, mano. Valeu. Eu tinha, mano. Eu tinha, eu tinha. Eu tinha 750k, mano. Valeu. Valeu, zopada. Agora temos aqui. Haki da observação. Os mobs que tiveram em Haki agora não vão acertar mais a gente. A gente vai conseguir desviar de alguns. E é isso aí, mano. Bora continuar a nossa jornada. E, mano, upamos aqui na parte de baixo de Skypie. Agora estamos prédios a subir lá pra cima. E vamos roletar outra, velho. E eu tenho... Bora lá, bora lá roletada. Ranscape ou Call of Duty? Call of Duty, filho. Call of Duty, Call of Duty. E, mano, vocês vão ver... Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, cara. Vocês vão... Mano. Ah, mano. Agora tem duas armas na minha tela, moleque. Estrondando aqui na minha tela. Eita, pega. A hand do Call of Duty aqui tá tampando um monte de coisa já. Meu Deus, mano. Agora tem duas armas. Pelo menos tem duas miras. Duas armas pra duas miras, né, mano? Worth. Tá aqui em cima. A gente vai roletar outra. Então, bora. Bora ver o que nos aguarda aí dessa vez, mano. Que isso? Tá aquela roleta errada. Não, tá a roleta certa. Meu Deus. Tá, Minecraft já foi e veio Dark Souls. Yep, 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 yep. Dark Souls, mano. Na tela. Não tem espaço pro Dark Souls aqui. Onde ele veio parar, mano. Aqui. A moedinha do Dark Souls aqui, velho. As alminhas. E, mano, olha essa tela, velho. Essa tela aqui abençoada, velho. Abençoe, meu Deus. Abençoe. E, bora lá, mano. Mais 15 minutinhos aí, mano. Provavelmente... Mas... Não sei se vai... Vou demorar umas meia horas aqui, mas... Bora lá. Tá, mano. Eu vou roletar outra agora, porque já tá quase acabando as ilhas do primeiro mundo. Depois daqui é Water 7. E, mano... Como vocês podem ver, ainda tem algumas aqui pra roletar, mano. Então, bora lá. Bora lá. Pra não ficar de fora nenhuma, tá ligado? Bora tentar colocar todas. Eu não sei se vai dar pra colocar todas. Provavelmente não. E... The Sims? The Sims. É, família. Hubzinho do Rabu aqui, ó. Eu botei até meu personagenzinho aqui, em vez de ficar o bonequinho do Rabu aqui, ó. E aqui. Tá ligado? Aí tem um bagulhinho aqui do Rabu, mano. Não fechou tanta coisa, tá ligado? Só veio aqui e aqui. Mas é isso aí. Bora continuar aí. Rapaziada, pra enfrentar um NL aqui, eu já vou roletar outro também. Bora, bora, bora. E veio Among Us. Among Us. E, mano, eu jurava que Among Us já tinha ido, velho. Mas não. Olha aqui, velho. Bagulho de sabotagem aqui, mano. Bora sabotar aqui o NL, filhão. Já tá, mano. Já tá complicado. Só dá pra ver essa telinha aqui, velho, em volta. Ah, cadê o NL usado? Mano, tá difícil ver, velho. Tá difícil ver, velho. Tá difícil até pra mim. Imagina pra quem tá vendo aí, velho. Que isso, mano. Aí, e simbora pra próxima ilha já, velho. Mano, e como falta bem poucos levels aqui pra gente chegar a 700, já vou chegar aqui em Water Savvy. Já vou chegar aqui roletando de novo, mano. E simbora. E veio... Sardew Valley. Ah, Sardew Valley eu acho que não vai atrapalhar tanto, família. Bora ver. Sardew Valleyzinho e bora lá. Bora upar, bora upar, bora upar. Bora upar aqui, mano. Mano, 650 e bora de novo, filho. E aí, depois dessa, eu vou reletar no boss ali, que é o Frankie. Crash? Age of Empires. Mentira, mentira, mano. Foi Crash, cara. Foi Age of Empires, mano. Mano, e era simplesmente esse que eu tava com medo de vir no começo. Olha essa aberração. Cobre o bagulho inteiro logo no começo, cara. Imagina ver isso aqui no começo, cara. Eu tava, mano... Eu tava ferrado, cara. Tá aí, ó. Age of Empires, né? Tampando tudo. O cara é guloso. Guloso pra caramba. Então bora pra ir no Brook... Brook não, Frankry. Frankry! Au! Bom, mano. Tô no... Tô aqui no level de pegar aqui a missão do... Eu acho que é aqui. Pera aí. Do Cyborg? É, mano. Bora ver se ele tá spawnado aqui na ilha, mano. Primeiramente. É, ele tá ali, mano. Ih, a gente vai reletar outra e vai enfrentar ele. Que isso? Ele caiu. O cara caiu ali, velho. Quem viu? A gente vai reletar outra e vamos enfrentar ele. Ih, só sobrou essas opções aqui, por enquanto, de HUD. Acabou todos os HUDs, mano. Todos que estavam aqui na roeta já estavam todos na tela. E dessa vez veio o Runscape. Vamos torcer pra não tampar tudo pra gente conseguir ver o boss, velho. É, rapaziada. Eu não vou falar nada, mano. A gente só tem que agradecer por isso aqui não ter caído no começo, mano. Essas HUDzinhas aqui de jogo de RPG antigo. No meio de a tela inteira, filho. Tá, eu não consigo ver as skills agora, mano. Essa aqui. Agora eu não consigo ver as skills mesmo. Tá, e bora sucumbir aqui. Eu não faço ideia das skills. Ah, agora bora finalizar ele. Acabei de morrer, família. Cadê? Mano, tem que tomar cuidado com esse cara, velho. Nossa, o cara pensa que ele tá em um lado, ele tá no outro. Tá, sucumbe, sucumbe, sucumbe. Aí, sucumbiu. Nossa, ia ser tão bom se eu dropasse o all clean dele, mano, de primeira. Será que eu dropei? Não consigo nem ver o inventário, mano. Tem que sair clicando aqui, tá ligado? Olha isso. Como é que eu vou ver o inventário, velho? Bora pro level 700, velho. E no level 700 eu vou relatar o último. Embora. Bora lá. Eu nem sei quantos NPC faltam aqui pra acabar a missão, velho. Aí, peguei 700, pô. Aí, peguei 700, mano. Level 700. E bora girar a nossa última HUD, velho. Bora lá. Última HUDzinha. Tomara que não queira repetida, que eu esqueci de tirar. E... Subnautica. Moleque, a do Subnautica é aberração. Não, sério. A HUD do Subnautica é aberração, mano. Não se diga. Olha o baguizão na tela, mano. O bagulho de mergulhador aqui do lado, velho. Meu Deus, mano. Então, mano. Esse aí foi o pano. Level 1 ou 700. Mas a cada 10, 15 ou 20 minutos. Aparece uma HUDzinha de jogo aleatório na tela, mano. E essa aqui foi uma ideia. Que eu peguei lá do vídeo, lá. Como eu falei no começo do vídeo. E, mano. Se vocês têm ideias, assim, mano. Bem bizarras, assim. Comenta aí, velho. Pode ser aqui no Bloxfoot. Ou pode ser em outro jogo. Ou pode ser aí, mano. A ideia que você estiver aí, mano. Vem da hora aqui. Que combina com o vídeo, tá ligado? Que dê um videozinho legal. Então, mano. Comenta aí. E... Também, se você não tem nenhuma ideia. Também, se você não tem nenhuma ideia legal de videozinho. Só comenta aí, velho. Oi, casada. E deixa o likezinho. Se inscreve no canal, mano. Que muita gente vê os vídeos e não é inscrito, mano. Se inscreve aí. Acompanha os nossos videozinhos. Que estão cada vez mais... Tá ligado? E... Obrigado por ser assistido aqui. Tamo junto, mano. Falou. Ah! Mas antes de finalizar o vídeo. Eu só quero mostrar essa comparação aqui com vocês. Essa comparaçãozinha aqui, mano. Ó. Se liga, ó. Olha isso, mano. Ó. Sem nada. Jogo limpo, normal, sem nada. E... Final do vídeo. Meu Deus do céu, velho. E...